Oi pessoal, tudo bem? Fala oi filha! Oi! Pronto, você tá indo? Isso, nós estamos indo para o cinema, meus Minions. Fala oi marido! Oi filho! Então tá bom, daqui a pouco a gente volta. Chegamos no cinema. Aqui está a Lelê. Fala oi! Tudo bem? Cuidado para não cair. Tá bem cheio. Meu marido e meus filhos estão ali na fila. E nós vamos comprar agora o ingresso dos Minions. Já compramos os ingressos, mas não tinha da sessão de R$2,50. A gente não havia só R$3,50. Aí estamos aqui na Riachuelo. Tem cada coisa linda. O que é isso? E a Letícia está pirando aqui na loja. Deixa eu ver aqui algumas coisinhas. Mãe! Oi! Oi! Então, acabou o filme, né filha? Foi legal? Né? O filme dos Minions, muito bacana. Agora nós estamos passeando aqui. Agora a gente vai ali na Riachuelo com um presente cru. Miguel, o meu aniversário do meu sobrinho. E eu levo vocês comigo. Vamos lá ver o que a gente vai escolher. O que é isso aí? Banana! Que banana, filha! Não tem como passar no shopping não vir na Americana, né? E não comprar umas balinhas. Vamos escolher umas balinhas aqui. Vamos escolher umas balinhas aqui. Então, o Lucas ali não quer aparecer. Oi, filha! Nós estamos aqui dentro da Riachuelo. Escolhendo... Não, a Letícia está ali no fundinho. Escolhendo um presente para o meu sobrinho. Para cá, filha! E... Estamos na dúvida, como sempre. Lelê, o que você pegou? Ah, pega! Ah, tá. Ela sempre que vem aqui comprar um presente com alguém, acho que tem que comprar um para ela. Está difícil. Vamos ver aqui o que a gente acha. Tá bom, filho? Nós mudamos o paquete. Oi? Eu mudamos o paquete. Aí eu fiz. E a família toda come. McLanche, né? Para poder completar a coleção dos meninos. Só dá McLanche. Tá bom, filho? Voo. 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 Voo.